Fala galera, tru tranquilo, sinistro na área, vamos continuar com o game Borderlands Depress Sequel Fala galera! Fica parado ai Toma na cara Toma na cara Mais um na cara Caraca, essa passou perto hein Tem um filantra Toma essa Vamos ver o que tem aqui de bom Munição Munição Dinheiro Dinheiro Mais dinheiro Vamos ver o cofre aqui Tem que dar uma pegada Mais dinheiro Vamos invadir a Fortaleza do Silvio Santos Vamos lá, vamos lá Opa, é isso mesmo que eu preciso Munição pra minha Sniper Opa Doze Outra doze Puta, eu não gosto de doze Escopeta Não gosto de escopeta Não gosto de escopeta Não gosto de escopeta Não gosto de escopeta Alguma coisa me diz que o negócio vai ferver aqui O que é isso? Caraca, velho, meu escudo foi praticamente pro saco. Caraca, agora que eu vi que eu quase morri. Caraca, velho, o cara tava aqui, mano. Caraca, velho, eu morri, velho. Eu sei se tem uma bazucada ali, ó. Eu errei a segunda bazucada, eu acho, né, então. Eu morri, mas a munição foi pro saco. Caraca, velho, você é um safado. Eu não tenho três cães! Talvez o modelo do ano passado seja mais difícil. Eu não sei sobre esse lugar, parece que é um jardim. Eu não sei sobre esse lugar, parece que é um jardim. Eu não sei sobre esse lugar. Tá certo, você é seguro de que podemos construir algo maluco aqui? É claro, velho. As cães fazem isso parecer muito pior do que é. A primeira coisa que nós precisamos fazer é restaurar o poder principal. Volte para a sala de romper e veja o que é o que. O último tiro que era pra ter pego na... Pra matar o cara de vez. E não foi. Opa, isso aqui não. Eu tava querendo abrir o barril ali ali. Beleza, já... Peguei tudo de novo. A espécie meia de novo ali. Opa, tem um... Oh, dá pra subir aqui. Mas meu objetivo não é aqui, é ali, então vamos deixar ali pra uma próxima espita, que obviamente eu vou ter que passar por lá, outra 12, meu inventário tá cheio, acabei que tem uma maquininha aqui. Vamos vender essa, essa, eu não tô com vontade de vender essa ainda, minha sniper antiga e a minha... Tear da bad guys a new one, huh? Guns, glorious guns. Always happy to do big blockade. Hmm, let's see if we can get you in through the window. Let me see if I can get that cover down. These guys are rude. Looks like scavs have barricaded themselves inside. That security glass is vulnerable to cold. Recon you should freeze and smash. Wow, that's one impressive stream. O que que adiantou destruir? O que que adiantou destruir? O que criminal? Sério? Que cara não morreu? Toma tiro no pingolim O que é isso aqui? Outra arma Eu já fiquei meio que... O que é isso? 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 Caraca, meus robôs são um Um foi, olha o robô aqui Ah, meu Deus do céu, algum robô está aqui Posso ter tomado dano, mas levei Ah, eu tô morrendo. Que merda. Pai, cadê os robôs? Aqui tem um. Puta merda, morri. E na hora que eu parei? Olha. Caraca, velho. 13? Só na bazucada agora também. 1584 pila. Cadê eles? Deve entrar lá em cima. Já era. Falta um. E aí? O que é isso? . 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 Ok, só coloque os pedaços nesse converter lá. Isso vai derrubar os materiais raros e formar o prototipo I. Um converter I? Essa é a coisa mais estranha que eu já ouvi. Por que por que eles fizeram um converter I? Eles não fizeram? Eu fizeram! Eu estava aqui há muito tempo preparando esse labo para o meu prototipo. Essa é uma tecnologia experimentada muito sensível. Realmente? Porque parece que é um toaster. Um pouco melhor que o meu, mas algumas características do meu são melhores. E agora? 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 Oh, preda! Ok. Agora, peça aqui! Isso é muito quente! Ok! Agora, depois, vá para a sala do principal. Precisa ói, il stormar o bebê no mais. Apenas o seu corpo. Fala esse lato e o caixa deve abrir. O que é isso aqui parece um foguetinho? O que é isso? O que é isso? Estou me perguntando sobre essa instalação. Você sabe, você poderia apenas me copiar. Isso leva um pouco mais tempo, mas é a mesma coisa. E eu acho que é muito mais terrível. Exatamente, muito mais terrível. O que foi ele? É a diferença entre a cirurgia de cérebro e a ser pesado. Deixa eu pensar sobre isso. Isso é bom, isso é bom. Agora precisamos conectar as tiras, então as pernas. Agora temos que colocar o corpo e as pernas. Se o local é muito aberto assim, você já imagina o que vem, né? O que é isso? Não. Isso aqui é bom, hein? O que é isso? Os tiros precisam ser calibrados. Eu posso preparar os sistemas de targete. Bom, é tudo bem, eu tenho uma maneira rápida de fazer isso. Ah tá, eu não posso... Oi! Eu não posso matar, eu tenho que deixar... Eu tenho que deixar as torres agora com 50% de acuridade. Vem lá, eu sinto, mano! Eu tenho que matar o caneta. Eu tenho que matar o caneta. Socorro! Nossa senhora! Ficar correndo que nem ver. Pra ele calibrar a mira do outro. Estava sensível! Estava sensível! Estava sensível! Estava sensível! Eita! O que é que é que é alguém? caraca velho ai caramba tá a ver aqui já visto um negócio de vida por aqui eu não posso acertar nenhum deles essas torres ai são um bicho nossa quase um do saco sai trava e aí e aí quase quase um saco mais um e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora ele já calibro e aí 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 oi caramba eu quero vender esse monte de coisa inútil que eu tô carregando aqui e aí e aí e aí vende 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 tudo beleza Tear da bad guys a new one, eh? Como que eu vou levar o suelo, e caminhar os braços para onde eles podem ser instalados? Não seria mais fácil? Ei, não é uma boa ideia, eu nem nem pensei que isso vai ser um bom dia para você. Go get'em! Eu acho que tem mais aqui. Não é uma boa ideia, rapaz cara aí. O cara vai retornar a base agora? Toma a Edith na cara. Caraca véi! Nossa véi! Isso não foi tão difícil. É uma boa ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia com ele. Não, não é uma boa ideia. Certo. Eu não tenho medo, não é uma boa ideia. Eu quero que eu venha a minha cara. Não, não é uma boa ideia. Eu vou ter que ir pra lá. Você vai comer seus dedos como um snipe! Eu gosto de comer! 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 Vou continuar com a minha! Estou sem munição dessa aqui! Aquele esquema de eu estar mais forte! Que eu ter arma mais forte e tal! Essa teoria já está indo para o saco! Vamos ver se tem uma coisa aqui em cima! Parece que não! Parece que não! Não achei munição para a bazuca! O que é isso? Reload Speed! Capacidade! Cria nada! Isso aqui é melhor! Parece melhor! Vamos ver! Falou de Sniper! Mais dano! Mais mira! Uma bala menos! Uma bala menos! Dano de congelamento! Vamos testar ela! Só treme bastante! Mas a gente testa! Testa tudo aqui! Vai falar que eu vou ter que enfrentar isso aí! Ok! Ok! Plug me in! Eu vou ter que enfrentar! Eu vou ter que enfrentar! Esse corpo se sente estranho! Armas! Lens! Isso é como ser humano? Isso é o pior! Ok! Vamos ver o que você pode fazer! Olha! Acho que é boa! De novo! Não, não é? Isso é o que você faz por um pouco? I feel dirty. Incoming power suits! Oh, I hope you didn't have a family. Not bad, Buttercup. You turned all those scabs into puddles. I did, didn't I? Everything's lost like tears in a puddle. They just attack me on sight. Don't humans ever try talking to each other? That's gonna be much you, bro. I'm getting blood everywhere. I didn't enjoy doing that. Come on! Join me in my place! Sorry! She's getting a little emotional. Okay, I'm ready to detonate. Stand back! Perfect Felicity! Vault Hunter, can you use the controls to lower the torso under the legs? Okay, let's put the lanterns. Yeah, this is gonna get awesome! It got awesome! It's a brute, isn't it? The instructions complete! Finally! The shell just needs to go through testing in the Diagnostics Chamber. We'll be able to install the AI Core Felicity there. Hey, cara, I left the face open. You know, Jack, I really didn't enjoy killing those scabs. Maybe this is all a mistake. I don't like killing either, babe. Don't you? You'll be able to remove them! You can't hit them, you can't hit them. You can't hit them! I can't hit them. You want to turn and turn around the stairs. I'm going to the office and use the controls to get things moving again. That's why I'm not even shot a bad guy. But he's playing! Don't you? Talvez essas coisas agora tá ficando mais interessante, né? E aonde tem que entrar aqui, mas tá quebrado a... Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. O vídeo já deu um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse gameplay aí de... Se gostou, deixa um like aí pra ajudar a puta na divulgação. Se você gostou e não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Direto, tem vídeo pra rapaziada, vários games. Tento trazer sempre as novidades aí pra galera. E convido vocês aí a conhecer nossa página no Facebook, facebook.com.br sinistrogames. Temos aí também o nosso Twitter, twitter.com.br sinistrogames com um Z no final. E sempre quando tiver aí notícias, coisas relacionadas a games, novidades, enfim, tudo relacionado a game aí, Eu vou tá divulgando aí pelo Facebook e pelo Twitter, beleza? Atualmente temos aí um... Um... Concurso, não? Um sorteio aí rolando no canal. Head on over there, so that we can install our AI. Okie dokie, tigini-tug, let's do this! O... E já é, eu vou morrer de novo. Morri de novo. Ai, eu te risco. Uma cagada. Isso é o que eu tenho para você. Eles estão vindo. Então, como eu estava dizendo, o que aconteceu aqui, velho? Tá rolando um sorteio aí no canal. O ganhador aí vai poder escolher entre um game da Ubisoft. Game... Entre cinco deles. O game tá descrito, os games estão descritos aí lá na página do Facebook, certinho, como fazer para participar, quais as regras, enfim. Dá uma olhadinha lá, segue a gente aí pelo Face e pelo Twitter, para não perder nenhum outro sorteio ou qualquer novidade aí, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenho este se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Fui. Espera, espera. Por favor, eu não quero ter minha memória wiped. Eu não quero se transformar em... Olha, você não pode simplesmente colocar uma cópia de mim na Constructor? Exatamente quanto tempo vai ter para você? Um pouco de dias, no máximo máximo. Não, não. Muito tempo. Zarpadon vai ter caído a Terra como um zidro por aí. Olha, eu me desculpe, filho. Essa é a única maneira. Falthunter, faça. Instalando.